E aí, meus amigos, tudo bem com vocês? Eu aqui, Silvano Silva, trazendo para você o dia a dia da política. Aquele quadro no nosso canal em que eu repercuto para você, que estamos repercutindo nas principais notícias do Brasil e do mundo. E hoje eu quero tratar um assunto muito importante com vocês. Hoje, dia 22 de abril de 2019, eu quero repercutir com vocês uma sanção que vem agora dos Estados Unidos sobre o Irã que vai trazer muita reação e nós vamos ver isso nos próximos dias. Os Estados Unidos vai de verdade, com essa sanção que começa agora contra o Irã, estrangular a economia do Irã. E isso tem objetivos. E eu quero passar isso para você agora, o que deve acontecer com essas fortes sanções americanas sobre o Irã. Então fique comigo porque tem muita informação sobre isso para você. Desde que os Estados Unidos invadiu o Iraque, desde que os Estados Unidos invadiu o Afeganistão, havia também dentro das altas patentes das Forças Armadas dos Estados Unidos um forte desejo de invadir o Irã também. E muitos se arrependem de não ter feito isso quando aconteceu a invasão do Iraque. Muitos acreditam que os Estados Unidos deveriam também ter derrubado o regime do Irã. Mas os Estados Unidos não interviam no Irã. Interviam apenas no Iraque naquele momento. E isso passou-se o tempo e tem se demonstrado que um dos maiores inimigos dos Estados Unidos no mundo árabe é Teherã. É o Irã. Saiu um relatório há pouco tempo atrás, eu já fiz um comentário com vocês sobre isso, que durante esse período que os Estados Unidos estão dentro do Iraque, houve o assassinato de aproximadamente 609 soldados americanos por forças iranianas. Isso é comprovado, tá? Comprovado por dados dos grupos de inteligência dos Estados Unidos e acusaram o Irã por esses atos. E fora isso, todas as ações dos Estados Unidos em vários países do mundo, o Irã sempre esteve por trás tentando atrapalhar. Os Estados Unidos no Afeganistão e Irã tentando atrapalhar os Estados Unidos. Estados Unidos na Síria e Irã tentando atrapalhar os Estados Unidos. Estados Unidos apoiando os parceiros na guerra do Iêmi e Irã por trás tentando atrapalhar os Estados Unidos. Até aqui na América do Sul, a situação da Venezuela, o Irã tem soldado, tem forças aqui após resborgar para atrapalhar os Estados Unidos. A inteligência dos Estados Unidos, ela fez muitas investigações e há documentos comprovando que o Irã é o maior patrocinador do terrorismo no mundo. E por isso os Estados Unidos querem sancionar e querem paralisar a economia do Irã para impedir que o Irã continue se enriquecendo e preparando-se para formar armas nucleares e também atrapalhar e parar o Irã de continuar financiando o terrorismo no mundo. Mas não é uma coisa que se consiga da noite por dia. Porém, hoje saiu um duro golpe, um duro golpe dos Estados Unidos contra o Irã. E eu vou repercutir isso para você. Primeiro, eu quero repercutir com você nos Twitters que saiu aqui, o John Bolton. Ele soltou um Twitter dizendo o seguinte, olha. Juntamente com a recente designação do IRGC como organização terrorista estrangeira, o anúncio de hoje deve fazer a resolução dos Estados Unidos abundantemente patente para Teirã. Ou seja, Estados Unidos há pouco tempo pôs o IRGC como grupo terrorista e agora sanciona de forma total o Irã. E aí que continua o John Bolton. O regime iraniano deve compreender que deve mudar o seu comportamento agora ou continuar a pagar o custo para o seu comportamento desestabilizador, o que só fere o povo iraniano. Então, os Estados Unidos demonstram muita pressão, demonstram que sobe a pressão. John Bolton continua. Com a liderança presidencial, temos tomado medidas sem precedentes para impor pressão máxima sobre o Irã. Estamos indo para o zero, estamos chamando de zero. Renúncias para exportações de petróleo do regime iraniano corrupto, negando-lhe a maior fonte de sua receita. E o secretário de Estado, Mike Pompeo, disse Pressão máxima sobre o regime iraniano significa pressão máxima. É por isso que os Estados Unidos não irão emitir quaisquer exceções aos importadores de petróleo iraniano. O mercado mundial do petróleo continua bem abastecido. Estamos confiantes que permanecerá estável como jurisdição transitada longe das ações iranianas. Então, o que acontece? Os Estados Unidos acreditam que o mundo consegue sobreviver sem o petróleo do Irã e sanciona agora, disse que vai sancionar qualquer país que continuar comprando petróleo do Irã. Os Estados Unidos tinham BRP exceções para alguns países, tinham BRP exceção para Índia, Japão, Coreia do Sul, Taiwan, Turquia, Itália e Grécia. Porém, a partir do dia 2 de maio, acabou. Nem esses sete países que tinham recebido dos Estados Unidos uma liberação para continuar comprando não poderão comprar mais. Ou seja, o Irã está sendo estrangulado pelos Estados Unidos na sua economia. Vamos aqui um pouco para a notícia do Infobay. Os Estados Unidos confirmaram na segunda-feira, no caso hoje, que os importadores de petróleo iraniano devem em breve encerrar suas compras de petróleo bruto ou estar sujeito a sanções ao não renovar as isenções que haviam sido concedidas nos últimos seis meses. Então, o que acontece? Os Estados Unidos tinham permitido de continuar comprando e renovou as isenções, mas agora tirou. E esses países, a maioria deles, têm negócio nos Estados Unidos. Então, não devem continuar comprando. A Turquia já anunciou que vai continuar tendo negociações com o Irã. Isso numa patente de enfrentamento aos Estados Unidos. Então, devem sofrer sanções. A Turquia já está em algumas sanções dos Estados Unidos por ter comprado armamento da Rússia. E eu já deixei patente para vocês. A Turquia cada vez mais se afasta da OTAN. É tida por muitos países como um traidor dentro da OTAN. Pega proximidade com a Rússia cada vez maior. Disse a Casa Branca. Está esta decisão visa zerar as exportações de petróleo do Irã. Negando ao regime sua principal fonte de financiamento. Disse a Casa Branca. Em comunicado. Então, o que acontece? Os Estados Unidos consideram ter Irã o principal patrocinador estatal do terrorismo no mundo. Então, os Estados Unidos quer quebrar a perna do Irã para que não continue patrocinando o terrorismo. E é verdade. Quem é a gente que, por baixo dos panos, patrocina o Hamas? Quem é que patrocina o Resbogá? Quem é que sempre defende esses grupos terroristas? Quem é que defendeu o ataque terrorista à Argentina e aos judeus da Argentina? O Irã. Esses aviões que pousaram na Argentina eram de advogados. Que vieram até Buenos Aires também para defender terroristas. O Irã vive mantendo ações terroristas em todo o mundo. O Irã é uma teocracia. É uma teocracia islâmica. Eles vivem sobre as leis islâmicas. E o que acontece? É o objetivo deles de enfrentar os Estados Unidos como porque é um país cristão. Que é contra ou que seria contra o islamismo no mundo. E tem uma grande raiva contra o presidente Donald Trump porque ele tem uma política de ficar de olho nos muçulmanos dentro dos Estados Unidos. Principalmente os radicais muçulmanos. Como vocês têm visto as ações do presidente dos Estados Unidos em tentar impedir a entrada de muçulmanos dentro dos Estados Unidos. Os Estados Unidos reimplementaram as sanções, as exportações de petróleo iraniano, depois que o presidente Donald Trump retirou o país de um acordo nuclear de 2015, entre Teherã e seis potências mundiais. O Washington está pressionando a república islâmica para reduzir seu programa nuclear e parar de apoiar militantes do Oriente Médio. Então o objetivo é muito patente. Porém você vê uma proximidade muito grande do Irã com a Rússia. Você vê uma proximidade muito grande do Irã com a China. A marinha do Irã e a marinha da China fizeram um acordo de troca de tecnologia, de proximidade militar, de defesa militar conjunta. Então o que acontece? Estão se unindo. O grupinho do Mao está se unindo cada vez mais com uma Turquia que cada vez mais se aproxima de Teherã. Então o prazo agora é até o dia 2 de maio para que esses países continuem comprando. Certamente já estão começando a procurar outras razões. A decisão de não renovar as isenções é uma vitória para o Conselho de Segurança. John Bolton e seus aliados que haviam argumentado que as pressões dos Estados Unidos, uma posição dura contra o Irã, eram sem sentido. Enquanto as isenções foram mantidas. Pompeu e suas equipes foram mais cautelosas, embora também argumentassem que o mercado estava suficientemente abastecido para aumentar a pressão sobre o Irã. Então vou passar aqui para vocês agora o que realmente vai acontecer no meu entender. Essa pressão, porque sanção, o Irã é um país também muito acostumado com sanções. Então o Irã deve demonstrar que vai endurecer o tom contra os Estados Unidos. Já tinha oferecido tropas para Maduro, para mandar para a Venezuela. Deve, como uma ação de revolta aos Estados Unidos, mandar tropas para a Venezuela ainda essa semana. Ok, pessoal? Deve chegar tropas do Irã na Venezuela ainda essa semana. Eu estou fazendo aqui, demonstrando para você uma tendência que pode acontecer. Pois sempre que os Estados Unidos têm uma ação contra o Irã, o Irã reage. E uma reação para demonstrar algo contra os Estados Unidos seria mandar tropas agora, nesse momento, abertamente, contra os Estados Unidos para Caracas. E isso pode acontecer nos próximos dias. A outra coisa é subir o tom e aumentar a sua presença militar em vários países que os Estados Unidos têm batalhado para combater o terrorismo. Então vamos ver o que vai acontecer nos próximos dias. É um duro golpe contra o Irã. Estados Unidos quer estrangogar o Irã e impedir que eles continuem financiando o terrorismo no mundo. Porém, existem muitos financiadores de terrorismo de vários países árabes que continuarão mandando as suas doações anonimamente. Então é uma coisa muito difícil de parar. Mas com toda certeza é um duro golpe ao Irã. Um duro golpe ao Irã. E vamos ver, porque toda ação tem uma reação. Então, vamos esperar ver o que o Irã vai dizer. Eu estou acompanhando aqui o Tasmin, esperando algum pronunciamento oficial do Irã sobre essa questão. Até o presente momento não temos esse pronunciamento. Então, pessoal, deixa aí para você essas informações. Qualquer nova informação eu estarei trazendo para você. E você? Você tem uma opinião diferente da minha? Discorda do que eu disse? Você é um simpatizante do Irã? Você não acredita que o Irã financia o terrorismo no mundo? Acha que é um exagero? Deixe a sua opinião aí nos comentários. Eu quero saber o que você pensa. Ok? Muito obrigado, Karen, da sua audiência. Não esqueça de deixar sua curtida. Não esqueça de se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos de Facebook, WhatsApp, Telegram e em todos os lugares. Muito obrigado, Karen, da sua audiência. Que você tenha uma ótima semana. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe a sua família.